Chegamos no Mosteiro de São Pento, vivos, graças a Deus. E é a Natália. Hã? Graças a Deus e a mim que tava dirigindo. Ah, claro, né filha? Depois de quase ter batido num carro, num ônibus, a gente chega bem, né? Graças a Deus, né? Você quer tirar foto com quem, Natália? Eu quero tirar foto com as crianças. Que crianças? Essas aqui. Essas que estão passando uniformizadas aqui, gente. A Natália quer tirar foto com elas, ninguém merece. Gente, eu quero abraçar a árvore. O quê? Abraçar a árvore. Ah, eu sempre tenho uma fotinha abraçando a árvore. Você tem foto abraçando a árvore? Lembra daquela, lá na quinta, que eu pedi você ficar naquela pose? Eu tenho essa foto, amigo, me siga, por favor. Eu não tenho essa foto, eu não tenho. Vem abraçar a árvore. Pois é. Valesca, vem cá, Valesca. Vamos abraçar a árvore ali. É verdade que na televisão a gente engorda 5 quilos? Será que na filmagem estão bem? Não, não, a minha câmera emagrece, filha. É, ela é boa. É, amigo. O quê? Eu quero abraçar a árvore. Vai lá abraçar a árvore, velho. Aproveita que ele tá em ritmo de história e pega um pau, Brasil. Não é, gente? É a igreja, Flávio. Gente, Flávio quer pegar o pau de... Vamos filmar a igreja, fachada. Eu queria ir embora, eu tenho muita coisa pra fazer hoje. Filha, olha só, o negócio só começa às 9. Eu e que horas tem? São 15 pras 9, voltam 15 minutos. E vai ser rápida essa visita, né? Vai ser certo. Fiquei gordinho muito bom. Pois é, mas tudo bem. Gente, acabei de encontrar o filho de onde é Orze. Cadê? Ali. Ah, meu Deus. O relógio do século, o relógio parado. Não, ele só... O furão igual o pai não é, né? Porque ele tá... O que que são rindo aí? O que é? Nada. Ah, não, conta. Ela não deixa falar. Não vou falar. Ai, quer dizer... Vocês são péssimas, sabia? Filma eles ali. Ah, eles são muito bonitos. Meu Deus, na tela quer que filme as crianças, gente. Ninguém merece isso. Minha, essa roupa não tinha, gente. É porra, minha esquina. Olha o Valês que tá ali parada. Gente, o estande da da gente tem que comprar. É a missão. O que? Quando chegar na maioridade vai tá tudo rodando a Bátina igual a louca aí dentro. Que horror. São crianças disciplinadas, né? Gente bacana. Gente bacana. A Valesca não tá bem não, filma aí. Valesca. Tirando meleca. Vem cá, Valesca. Tirando meleca? Amiga, mas você também quer libertar os seus escravos? Não, não vou falar isso não. Deixa os escravos dela com ela, gente. A gente retorna com mais filmagens, tá? Filma aquele conjuntinho daquela mulher pra copiar. O quê? Aquele conjuntinho, pera, olha ali. Filma pra eu copiar da mulher. Aquele conjuntinho que tá aí, Zinho. Tá, já tá sendo filmado, gente. Gente, você vê, né? Ah, olha lá, vou tirar a foto dos menininhos. Caraca, a bunda da mulher. Você, 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 você... Filha, eu já filmei, tá? A mulher te tá aí. Filma o frente. Ah, ela não vira pra cá? Chama ela. Chama ela que eu filmo. Se bem que aquele material ali, ele marca até o útero, né? O quê? Aquele material ali marca até o útero. Viu os menininhos, Natália? Eu não vou opinar. Ai, gente, eu quero que o meu filho seja assim. A nossa filha vai ser assim. Filho. Lha. Filho. Lha. Não sei o carro da mamãe que eu falo, não. Olha a máquina, também é boa. Olha a máquina. Pronto, chega, Camila. Tá? Vou parar. Tchau. Depois a gente volta com mais filmagens. Tchau. Tchau. Tchau.